Capítulo 32 A Obra para o Tempo Presente Santa Helena, Califórnia, 25 de junho de 1903 Aos médicos do nosso sanatório Prezados irmãos, aqueles que se acham em posição de responsabilidade na obra de Deus são representados como vigias sobre os muros de Sião. Deus lhes pede que façam soar um alarme no meio do povo, e ele tem de ser ouvido com toda clareza. O dia da calamidade, da assolação e da destruição está impendente sobre todos os que fizeram injustiça. Com especial rigor, a mão de Deus descerá sobre os vigias que deixaram de expor perante o povo, em linhas claras, a sua obrigação para com aquele que é seu Senhor pela criação e pela redenção. Irmãos, o Senhor lhes pede que examinem rigorosamente o coração. É de Ele que valorizem a verdade no viver diário e em todo o relacionamento de uns com os outros. Requer de vocês uma fé que opere por amor e purifique a vida. É perigoso brincar com os sagrados reclamos da consciência, perigoso dar um exemplo que leve os outros numa direção errada. Devem os cristãos levar consigo, por onde quer que forem, a doce fragrância da justiça de Cristo, mostrando que estão concordando com o convite. Estão vocês de fato aprendendo diariamente na escola de Cristo, aprendendo a pôr de lado as dúvidas e suspeitas malignas, a ser agradáveis e nobres no trato com os irmãos, por amor de cada um e de Cristo? A verdade presente conduz para a frente e para o alto, agrupando os necessitados, oprimidos, sofredores e destituídos. Todos os que vierem devem ser levados ao aprisco. Na vida de cada um tem de ocorrer uma reforma que os tornará membros da família real, filhos do celeste Rei. Ao ouvirem a mensagem da verdade, homens e mulheres serão levados a aceitar o sábado e unir-se à igreja pelo batismo. Devem eles levar o sinal de Deus por observarem o sábado da criação. Também saber por experiência própria que a obediência aos mandamentos de Deus significa vida eterna. Meios e destemido esforço podem ser seguramente empregados numa obra como essa, pois ela é a obra que subsistirá. Dessa forma, os que estavam mortos em ofensas e pecados são trazidos ao companheirismo dos santos e feitos assentar nos lugares celestiais com Cristo. Seus pés são postos em um firme fundamento. Tornam-se capazes de atingir uma elevada norma até chegar às maiores alturas da fé, pois os cristãos tornaram direitos os caminhos para seus pés para que o que manqueja não se desvie do caminho. Cada igreja tem de trabalhar em favor dos que perecem dentro das suas próprias fronteiras e pelos que estão fora delas. Devem os membros reluzir como pedras vivas no templo de Deus, refletindo a luz celestial. Trabalho algum deve ser feito a esmo, descuidadamente e sem método. Manter seguros os que estão prestes a perecer significa mais que orar em favor de um ébrio e depois, porque ele chora e confessa a degradação de sua vida, declará-lo salvo. Repetidas vezes pode ser necessário recomeçar a batalha. Que os membros de cada igreja sintam seu especial dever de trabalhar pelos seus vizinhos. Cada um que alega estar sob a bandeira de Cristo sinta ter assumido o compromisso com Deus para fazer a obra do Salvador. Que os que se encarregam desse trabalho não se cansem de fazer o bem. Quando os redimidos estiverem perante Deus, responderão ao chamado preciosas vidas que ali estão por causa dos fervorosos e perseverantes esforços feitos em seu benefício e das súplicas e intensa persuasão para que fugissem para a fortaleza. Dessa forma, os que neste mundo têm estado a cooperar com Deus receberão a sua recompensa. Os líderes das igrejas populares não permitirão que a verdade seja apresentada de seus púlpitos ao povo. O inimigo os leva a resistir à verdade com rancor e malícia. Fabricam-se falsidades. Repete-se a experiência de Cristo com os líderes judeus. Satanás procura eclipsar todo o raio de luz que vem de Deus para o seu povo. Ele opera por meio dos líderes como o fez por intermédio dos sacerdotes e dirigentes nos dias de Cristo. Devem os que conhecem a verdade unir a seu partido para opor, embaraçar e desviar os que estão procurando trabalhar na direção apontada por Deus para levar avante a sua obra de hastear o estandarte da verdade nas regiões das trevas? Nossa mensagem A mensagem do terceiro anjo que abrange as mensagens do primeiro e do segundo anjo é a mensagem para este tempo. Devemos erguer a bandeira na qual se acha escrito os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O mundo irá logo defrontar-se com o grande doador da lei a respeito de sua lei quebrada. Não é este o tempo para se perderem de vista as grandes questões que estão diante de nós. Deus pede que seu povo engrandeça a lei e a torne gloriosa. Quando as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, foi o sábado dado ao mundo para que o homem pudesse lembrar-se sempre de que em seis dias Deus criou o mundo. Ele repousou no sétimo dia, abençoou-o como o dia do seu repouso e o deu aos seres que criou para que eles pudessem lembrar-se dele como o Deus vivo e verdadeiro. A despeito da oposição de Faraó, por seu grande poder libertou Deus o seu povo do Egito, a fim de que pudesse guardar a lei que fora dada no Éden. Ele os trouxe ao Sinai para que ouvissem a proclamação dessa lei. Ao anunciar os dez mandamentos aos filhos de Israel com a sua própria voz, demonstrou Deus a sua importância. Em maravilhoso esplendor, tornou-lhe conhecida a sua majestade e autoridade como o governador do mundo. Isso fez ele para impressionar as pessoas com a santidade de sua lei e a importância de obedecer-lhe. O poder e a glória com os quais foi a lei dada revelam sua importância. Essa é a fé que foi entregue aos santos por Cristo, nosso Redentor, de viva voz no Sinai. O Sinal de Nossa Relação com Deus Por meio da observância do sábado, deviam os filhos de Israel distinguir-se de todas as outras nações. Certamente guardareis meus sábados, disse Cristo, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por conserto perpétuo. Êxodo 31, versos 13, 17 e 16. O sábado é um sinal da relação que existe entre Deus e seu povo, sinal de que eles são seus súditos obedientes, de que guardam sua santa lei. A observância do sábado é o meio ordenado por Deus para a preservação do conhecimento de si mesmo e distinção entre os seus súditos leais e os transgressores de sua lei. Essa é a fé uma vez entregue aos santos, os quais permanecem com poder moral perante o mundo, mantendo firmemente a fé. Teremos oposição quando anunciarmos a mensagem do terceiro anjo. Satanás porá em execução todo o plano possível para tornar sem efeito a fé uma vez entregue aos santos. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro 2,2 e 3 A despeito da oposição, porém, todos devem ouvir as palavras da verdade. A lei de Deus é o fundamento de toda reforma duradoura. Devemos apresentar ao mundo em linhas claras e distintas a necessidade de obedecer a essa lei. A obediência à lei de Deus é o maior incentivo à laboriosidade, economia, veracidade e ao tratamento justo entre homem e homem. A lei de Deus deve ser o meio de educação na família. Acham-se os pais na mais solene obrigação de obedecer a essa lei, dando aos filhos um exemplo da mais estrita integridade. Os homens que ocupam posições de responsabilidade, cuja influência é de longo alcance, devem guardar bem os seus caminhos e atos, conservando sempre diante de si o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, verso 10. Os que diligentemente dão ouvidos à voz do Senhor e com prazer guardam os seus mandamentos, estarão contados entre os que verão a Deus. O Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Deuteronômio, capítulo 6, versos 24 e 25. Nosso trabalho como crentes, na verdade, é apresentar ao mundo a imutabilidade da lei de Deus. Pastores e professores, médicos e enfermeiros, acham-se obrigados por compromisso com Deus a apresentar a importância da obediência aos seus mandamentos. Devemos ser distinguidos como o povo que guarda os mandamentos. O Senhor declarou de maneira explícita que Ele tem uma obra a ser feita em prol do mundo. Como poderá ser ela feita? Devemos procurar encontrar a melhor maneira e então fazer a vontade do Senhor. Este mundo é uma escola de preparo para a escola do além. esta vida é um preparo para a vida por vir. Devemos preparar-nos aqui para entrar nas cortes celestiais. Cumpre-nos receber a verdade, crer nela e praticá-la aqui até que estejamos preparados para habitar com os santos na luz. Nossos sanatórios devem ser estabelecidos para um propósito, a proclamação da verdade para este tempo. E devem ser dirigidos a fim de que uma positiva impressão seja causada na mente daqueles que a eles acorrem em busca de tratamento. A conduta de caro obreiro deve falar em favor do direito. Temos uma mensagem de advertência para dar ao mundo e nosso zelo, nosso devotamento ao serviço de Deus devem dar testemunho em favor da verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.